Infelizmente, agora nós recebemos uma triste notícia de uma terrível morte que aconteceu nestas últimas horas. Esta perda deixou a todos abalados e muito tristes após esta confirmação que acabou ganhando as principais manchetes de diversos sites de notícias nestas últimas horas. Esta grande perda deixará grandes saudades em nossos corações. Também no vídeo de hoje, nós temos uma notícia que acaba de ganhar destaque e acaba de ser confirmada da querida apresentadora de sucesso Eliana. Uma informação acaba de ser confirmada da famosa artista e eu já vou te contar com detalhes essa situação. Também, pessoal, uma notícia que envolve o querido ator Kaique Brito, que infelizmente acabou sendo atropelado. Chega informações às pressas que já vem ganhando destaque também nestas últimas horas. Só que antes de eu trazer essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para você não perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com essas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ganhar destaque e envolve o querido Kaique Brito, ator de enorme sucesso, que infelizmente acabou sofrendo um acidente. Só que antes de eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você está torcendo para que o ator tenha uma boa recuperação. Deixe um comentário de apoio a ele aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, a atriz Stephanie Brito, de 36 anos, acabou utilizando as redes sociais nesta quinta-feira, dia 7, para expressar sua gratidão pelas orações e apoio recebidos após o atropelamento de seu irmão Kaique Brito, de 34 anos, no último fim de semana. Em um comovente post no Instagram, Stephanie também fez questão de destacar a importância do motorista Dione Silva, que estava no volante do carro envolvido no acidente e prontamente prestou socorro a Kaique, permanecendo ao lado dele até a chegada das autoridades. A atriz iniciou seu post agradecendo a todos pelas manifestações de carinho e apoio que tem recebido, enfatizando como essa corrente de amor e boas energias tem fortalecido a fé de sua família. Ela também fez questão de tornar público seu sincero agradecimento ao motorista, descrevendo-o como um verdadeiro anjo na vida de Kaique, cuja ação imediata, sem dúvida, salvou a vida do ator. Kaique Brito foi vítima de um trágico atropelamento na madrugada do último sábado, dia 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele sofreu um traumatismo craniano e politraumatismo, permanecendo em estado grave e sedado na UTI do Hospital Copador, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista estava em um quiosque na orla da praia com amigos quando foi atingido por um veículo conduzido pelo motorista de aplicativo. O apresentador, Bruno De Luca, testemunhou o acidente. As autoridades investigaram o acidente, incluindo a realização de um exame de alcoolemia no motorista, cujo resultado não indicou o consumo de bebida alcoólica. Os médicos que cuidam de Kaique informaram que ele continuará sedado e com auxílio de ventilação mecânica, enquanto responde positivamente ao tratamento. Vale destacar também, pessoal, que após este triste acidente, muitas correntes de oração acabam surgindo nas redes sociais para Kaique, muitas pessoas torcendo para que ele se recupere e que volte o pessoal a fazer tudo aquilo que sempre fez, que é atuar, trabalhar com grande carinho pela sua profissão. Mas e você? Também torce para que Kaique tenha uma boa recuperação? Deixe uma mensagem de apoio a ele aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia. Uma informação ganha destaque agora nestas últimas horas envolvendo a apresentadora de sucesso Eliana. Uma informação ganha destaque agora nestas últimas horas sobre a famosa apresentadora. Antes eu apenas pergunto a você se você gosta de Eliana, se você gosta de seu trabalho, sim ou não. Comente aqui abaixo. Pois bem, pessoal, a apresentadora Eliana utilizou suas redes sociais no dia da independência do Brasil, 7 de setembro, para compartilhar uma reflexão com seus milhares de seguidores. Seu vídeo, onde expôs seus pensamentos, rapidamente se tornou viral, girando uma enxurrada de reações por parte dos internautas. No post em seu feed do Instagram, Eliana ponderou sobre a importância de se cercar de pessoas ricas, mas não no sentido financeiro. Ela enfatizou a riqueza em afeto, educação, gentileza e respeito, valores que o dinheiro não pode comprar. A apresentadora enfatizou que estar com pessoas que possuem essas qualidades enriquece a alma. Eliana finalizou sua mensagem desejando a todos uma semana abençoada e com a hashtag sobre amadurecimento. Acompanhou sua postagem também nos comentários os fãs da apresentadora, que rapidamente apoiaram sua reflexão, concordando com a importância de valorizar as riquezas emocionais sobre as materiais. Os seguidores de Eliana demonstraram seu amor e concordância com as palavras da apresentadora, destacando também a importância de cultivar relações baseadas em sentimentos genuínos e valores humanos, independente da riqueza financeira. A mensagem da apresentadora ressaltou com muitos destacando a importância de priorizar as conexões significativas de suas vidas. Vale destacar, pessoal, que Eliana é muito querida por seus milhares de seguidores. Sempre que ela faz alguma determinada postagem, ou sempre que ela vai estar em algum novo projeto, como por exemplo o Teleton e também o Criança Esperança, onde ela participou na Globo, os fãs acabam apoiando a ideia e sempre estão juntos da loira, dando forças a ela e dizendo que ela é uma grande apresentadora e rasgando elogios à famosa. Mas e você? Também gosta de Eliana? Concorda com o que ela falou, com essa reflexão que ela fez nas redes sociais? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma notícia terrível de morte acabou sendo confirmada. Ele, infelizmente, acabou nos deixando. Esta notícia de perda foi confirmada nas últimas horas de quarta-feira, dia 6. A notícia de sua perda foi confirmada por diversos meios de telejornais e também diversos sites de notícias. Com pesar e também com tristeza, confirmamos que faleceu aos 97 anos em sua residência na região de Borgonha, na França, o grande e querido renomado design de moda Marc Boa. Infelizmente, eu deixo aqui nossos sentimentos após essa morte tão triste e tão terrível que acabou sendo confirmada nestas últimas horas, deixando assim seus familiares e fãs em grande tristeza e luto.